Com a palavra, a vereadora Marilda Covas. A vereadora Marilda Covas. Alô, alô. Aqui está funcionando. Oi. Pronto, voltou. Obrigada, Zé. Saudar, obviamente, nosso presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que já estiveram aqui. E aí, saúdo, então, agora no nome do Vitor, que continua firme aqui com a gente, todos os que estão nos acompanhando à distância, um abraço especial para o professor Raimundo, como já foi dito aqui, que ele está longe nos acompanhando. É sempre uma satisfação tê-los na nossa companhia. Um cumprimento especial ao Quita, desejar a você uma boa estrada conosco, como todos já disseram, conte com a gente, no que a gente puder colaborar. Senhor presidente, eu quero falar de duas questões importantes a nível nacional, que foram manchetes essa semana, e começando pela mais positiva, Vitor, que é, felizmente, até que, enfim, a vacinação contra o coronavírus para as crianças brasileiras de 3 a 5 anos, com a aprovação da Coronavac para essa faixa etária. Lembrando que, nos últimos dois anos, a cada dia, duas crianças morrem no Brasil por conta da Covid-19. Então, acho que uma conquista esplêndida dessa semana, com a autorização da Anvisa, no tocante à vacinação dessa faixa etária, 3 a 5 anos. Eu também não posso não falar da minha indignação, da minha revolta contra o que aconteceu no Hospital da Mulher, em São João de Miriti, com a ação, que eu não posso chamar de médico nem de homem, acho que é de bem animal, do Giovanni Quintela, uma anestesista que, no momento sublime da vida da mulher, de qualquer mulher, que é o nascimento de um filho, um momento marcante da vida, para ser lembrado de uma forma sublime. Você ter uma... Me recuso a tratá-lo como pessoa, a ter um animal que se veste, ou se transveste de médico anestesista, e faz com as pacientes o que esse indivíduo Giovanni Quintela fez com as pacientes que, infelizmente, passaram por lá. Lembrando que o Brasil tem sido advertido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o alto número de cesáreas e o alto volume de remédios que têm sido aplicados às mulheres neste momento, no momento de parto, no momento de uma cesárea, o que muito compromete a sua saúde e a sua vida. Então, eu faço questão, senhor presidente, de mencionar aqui a minha repulsa a atitudes de pessoas como esse cidadão. A nível de Estado, eu gostaria de enfatizar a importante iniciativa do governador Rodrigo Garcia em diminuir o ICMS do etanol de 13,3% para 9,57%, o que vai representar para os nossos bolsos uma economia de 0,17% ao litro desse combustível. E é importante que todos estejam atentos, verifique se, de fato, isso está acontecendo, porque é uma atitude, graças à aprovação da PEC, acho que número 15, onde é importante dizer a importante atuação do deputado federal Arnaldo Jardim, já que ele preside a comissão que trata dessas questões, que isso efetivamente o Estado de São Paulo tem saído na frente na redução dos ICMS no tocante a essas questões, não só do etanol, mas também dos demais insumos da indústria petroleira. E, por último, e não menos importante, como todos falaram aqui, a gente agradecer e cumprimentar a administração pela realização da 45ª Festa do Leite. E, em nome da administração, Vitor, eu quero parabenizar o Zé Paulo Fernandes, nosso companheiro de partido, que quem teve a grande responsabilidade de conduzir e dirigir a equipe que levou a cabo essa nossa festa. E também eu não posso deixar de mencionar o trabalho que foi, segundo ele, quase que de outurno, o Zé Mário Cavallini, que, pela primeira vez, claro que algumas falhas sempre acontecem, mas foi uma festa bonita, como já foi falado aqui, uma festa limpa, que chamou a atenção pelo seu layout. Aqui já falaram da Jumil, eu ressalto aí todos os espaços com aqueles tensionados vermelhos que deram efetivamente um visual muito bonito. Vermelho não é a minha cor predileta, não é? Mas, Andressa, a minha é azul, mas eu tenho que reconhecer que a festa efetivamente estava num layout muito bonito. E ainda, como tem um minuto, dois minutos, convidar a todos. Quarta-feira nós teremos a presença do deputado federal Arnaldo Jardim na nossa CATE, na Secretaria de Meio Ambiente, oportunidade que nós iremos agradecer. não só o triturador, mas também a caminhonete que vai servir para a poda dos galhos nas praças. E, na sexta-feira, Vitor, nós receberemos a deputada estadual Annalice na ETEC, que foi a pessoa que prontamente restabeleceu o curso de enfermagem para esse semestre daquela escola. Então, nós estaremos lá e deixo o convite a todos. Quarta-feira, 3h30, na Casa da Agricultura e, sexta-feira, às 3h, na ETEC. É isso, senhor presidente, eu agradeço.